O Palácio Correio Velho tem muito orgulho em apresentar no seu próximo leilão duas grandes coleções particulares, de dois grandes colecionadores, Armando Patrício e Manuel de Sousa e Olstein Beck, Conde da Póvoa. Apesar que distintas, as coleções são bem representativas do singular espírito e gosto de cada um. São coleções feitas ao longo de diversos anos, que juntam a herança de gerações acumuladas ao singular caráter, cultura e escolhas de cada um destes homens, transformando este leilão num dos mais interessantes e curiosos. Pela segunda vez, o Palácio Correio Velho tem o privilégio de lhe ver confiado à coleção do Conde da Póvoa, reconhecido colecionador de arte das mais variadas áreas e épocas. De gosto eclético e criterioso, de mérito sobejamente reconhecido, o Conde da Póvoa apresenta neste leilão algumas das suas peças mais representativas, incluindo algumas que figuraram na importante exposição do Museu Anastácio Gonçalves, uma família de colecionadores. Da variada coleção de miniaturas às peças de orivisaria portuguesa e francesa, nomeadamente do orivisão Rio Auguste, da imaginária ao imobiliário, passando pela arte moderna e contemporânea, com escolhas como Eduardo Luís ou o japonês Fujita, esta é, sem dúvida, uma das mais importantes e internacionais coleções portuguesas. Poderia salientar a escultura hispano-filipina de São Miguel Arcanjo, a mesa de encostar D. José do século XVIII, de elegantes linhas com fina talha de orivas, a curiosa chave de Mordom Memor do Reino, a vista do Porto de Macau e do Porto de Cantão, escola chinesa do século XIX, a terrina com tampa da Companhia das Índias, no serviço de D. Pedro de Sousa e Olsteim, duque de Palmela, ou as obras de pintura portuguesa e estrangeira, com nomes como Emílio Grau Sala, Bento Coelho da Silvara, Tomás da Anunciação, José Malhoa, João Vaz, Vieira Portoense, João Pedroso, Alfredo Keil, entre outros. A coleção de Armando Patrício é um dos melhores exemplos do que caracteriza o gosto e o ambiente da casa portuguesa. Numa harmoniosa escolha de objetos decorativos e de uso cotidiano, com reconhecidas obras de pintura portuguesa ou mobiliário francês, incluindo muitos assinados por importantes mestres e beniste, a casa em Lisboa é o reflexo de quem criou uma coleção à escala humana para ser vivida e usufruída. O Palácio Correio Velho teve a oportunidade de ilustrar no catálogo que apresentamos alguns dos ambientes mais significativos, onde é claro o cuidado e o gosto do colecionador, que ao longo da sua vida estudou e analisou muitas das peças que tinha e que adquiria. Poderia salientar o quadro do Menino Jesus Peregrinos de José Fadóbidos, a caixa com tampa em forma de pata em porcelana da Companhia das Índias, o óleo sobre tela de José Malhoa, a cómoda Quinan em Chinoise Ri ou os diversos cestos em porcelana da Companhia das Índias, semelhantes aos da coleção do Palácio Nacional da Pena. Escolhemos para acompanhar estas importantes coleções algumas peças de outras proveniências de que salientamos. O raro conjunto de seis cadeiras de Dom João V em Paulo Santo, vista do Parque Eduardo VII de Pedro Leitão, rara e invulgar mesa italiana do século XVIII, vista de Paris de Dordio Gomes ou o par de guachas de cenas de batalhas atribuídos ao Xandro João Noel. No que diz respeito a livros e manuscritos, destacamos entre dezenas de obras Manual Bracarense, 1517, A Fênix da Lusitana, 1649, Tratado de Anatomia do Corpo do Cavalo, 1674, Álbum de Fototipias da Exposição Retrospectiva da Arte Ornamental em Lisboa, 1883, Descritiva Poética Vilae Calerissiane 1730.